Oi turminha, tudo bem? Olha só, estamos aqui mais uma vez para mais uma aulinha, dessa vez uma aulinha de natureza e sociedade. E hoje vamos falar um pouquinho sobre moradia. Moradia é a casa de vocês, tá certo? Na página 96, vocês vão dar um belo colorido na cena que tem. Tem uma cena bem legal de uma moradia e aí vocês vão pintá-la bem colorida e bem caprichada. Na página 97, vocês vão pedir para a mamãe ou para o papai ler a canção que tem falando sobre a moradia, tá certo? E em seguida, a música fala de quê? Aí tem aí a figurinha, vocês vão lembrar do que a musiquinha falou e vão pintar. Em seguida, na página 98, pinte a gravura do lugar que mais se parece com aquele onde você mora com a sua família. Temos aí três imagens de três tipos de moradia. Vocês vão observar e vão ver qual dessas moradias mais se parece com a sua e vão pintar. Em seguida, ouça a leitura das perguntas abaixo e responda as questões, marcando um X nos quadrinhos. Então, está perguntando assim, onde você mora? É tranquilo ou é barulhento? Se onde você mora é bem tranquilo, você vai marcar um X. Se é bem barulhento, você vai marcar um X na palavrinha barulhento, tá certo? E em seguida, a sua moradia é feita de quê? Ela é feita de barro, de palha, de madeira, cimento, tijolo ou papelão. Vocês vão marcar o X. E em seguida, a sua moradia é grande ou pequena? Podemos morar em casas grandes e também em casas pequenas. Então, você vai ver, se a sua for grande, você vai marcar um X na palavrinha grande. Se a sua moradia for pequena, você marca um X na palavrinha pequena. E em seguida, vocês vão desenhar a casa de vocês. Pode ser do jeito que vocês souberem, bem caprichado, tá certo? Desenhe a casa de vocês. Na página 100, está falando assim, ó. Cada família mora em um lugar diferente do outro. Cubra os pontinhos e pinte a casa que mais se parece com a que você mora. Ou seja, tem pessoas que moram em prédios, tem pessoas que moram em edifícios, apartamentos e etc. Então, vocês vão ver que as pessoas moram em lugares diferentes, né? Cada casa é diferente. A casa de ti é diferente da casa de vocês. Então, vocês vão cobrir todos os tracinhos e vão descobrir qual desses tipos de moradias mais se parece com a sua moradia para poder pintar. Depois, ó, nós temos tipos de moradia, que foi o que te acabou de falar. Que existem moradias diferentes umas das outras. Existem diferentes tipos de moradias. E com a ajuda, você vai recortar as imagens que estão no final da página. E depois vão colá-las no quadro correspondente. Ou seja, ó, no finalzinho da página, cento e um, ó, tem aí uns diferentes tipos de moradias. Então, vocês vão recortar e vão colar no lugarzinho adequado, ó. Casa térrea é aquela casa que ela é construída na terra. Vocês vão colar lá. O prédio, vocês também vão colar no quadrinho onde tem o nome prédio. E sobrado também vão colar lá. E a oca também, que é a casinha do índio, não é? Que vocês já sabem. Então, vocês também vão colar lá no lugarzinho da oca. E em seguida, na página cento e três, cubra os pontilhados e pinte a imagem de acordo com a legenda. Então, vocês vão observar que tem aí, ó, está pedindo para vocês pintarem as janelas da casa utilizando a cor azul. As paredes, vocês vão pintar utilizando a cor verde. A porta, vocês vão pintar utilizando a cor marrom. E o telhado, vocês vão pintar utilizando a cor laranja, tá certo? Essa foi a nossa aulinha de hoje que falou sobre os tipos de moradia, tá bom? Beijos e até a próxima! E até a próxima!